Não existe justiça. A mesma pessoa que acabou com a sua vida, também acabou com a minha. Você está preso por assalto com o armado. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Você não tem culpa de nada. Você está me ouvindo? O que você vai pagar pelo que fez comigo? Eu já fiquei preso por causa daquele desgraçado do seu filho. Mãe! Mas o que acontece muda quem a gente é. Vocês são tudo um pau de lixo! Existem muitas formas de matar uma pessoa. Mas eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito na vida. Você é um monstro! E é essa vida que você quer pra você, Sandra? Como é que diz não pra tanto dinheiro? Se é faroeste que ele quer, é faroeste que ele vai ter. O que você colocou minha mãe na cadeia? Preciso da sua ajuda pra me vingar. Eu paguei por isso aqui. Existe justiça no mundo, cara. Desafio dessa vez a ficar. E só dessa vez a olhar. Pra essa dor. Eu vou te ajudar a fazer justiça. Nunca tem jeito.